Cabeça pra cima E pra aqueles que tem fé, inclusive Ajuda pastoral O quanto antes melhor A gente trabalha com a questão da espiritualidade No nosso hospital, a gente tem uma capelania Ecomênica, né Pra poder Contemplar todos os pacientes, as religiões E O que a gente percebe é quanto mais Rápido esse paciente chega ao contato Com a equipe multidisciplinar Melhor é O desenrolar Da situação até a finitude Do paciente, o que a gente percebe É que essa família se sente Resguardada, se sente protegida Entende o que está acontecendo O paciente tem um bom controle De sintomas E o que a gente fala sempre Quando a gente divide um problema com várias pessoas O problema se torna mais léssico É mais fácil de levar É menos doído, é menos doloroso Eu acho que é esse o caminho que a gente segue Complementando O que os colegas estão trazendo É justamente a partir do momento que se recebe essa notícia E que percebe Que minimamente não tem estrutura Seja ela emocional, social, física Pra lidar com essa situação De buscar ajuda Porque a gente vai estar fazendo o cuidado E poder ter em mente isso Não é focar a doença Mas focar o cuidado Cuidado tanto do paciente E cuidado do familiar também Porque isso é essencial Pra quem possa ter qualidade de vida Sim Me permite uma observação, Celeste Você terá tanto o paciente terminal Como o cuidador Como os familiares Terão inúmeras crises Inclusive crises de fé Isso não significa que você perdeu a fé É o seu momento É entender como O salmista diz em dado momento Isso é a minha aflição Não é exatamente quem eu sou É quem nesse momento É a minha circunstância Esse momento E você vive em inúmeras crises Inclusive a crise Você chegar no momento Você preferir a morte da pessoa E aí você entra em outra crise Você fala assim Como é que eu estou querendo a morte De alguém que eu amo E aí vem um processo de culpa Exato Como é que pode Não é que você É um conflito natural Porque você quer abreviar a dor da pessoa Então calma Calma Muitas crises virão Mas depois as coisas vão se pacificar E aí a questão da fé em Deus Vai ajudar demais Eu volto a insistir nisso Mesmo Deus que cura É o Deus que vai estar com você Durante todo o vale da soma da morte Então tenha calma Sobretudo tenha calma E entenda que é o seu momento E que você vai lidar com ele Mas as coisas vão passar As fases Você vai passar por inúmeras fases Desnegação Depressão Mas vai chegar lá no final Na aceitação Com a graça do Papai do Céu Isso aí Queridos Muitíssimo obrigada Pela presença A participação de vocês Tá? No programa de hoje Muito, muito bom Conversar com vocês Ainda quer alguma despedida? Não, exatamente isso Assim, né O nosso público Tem muitas pessoas de fé Então assim A fé não é exatamente Apenas ficar afirmado Em que Deus tem que curar Mas sim que Deus vai estar comigo Em toda e qualquer circunstância E com toda a minha família E que a vontade dele é boa E que prevalecerá E que prevalecerá Amém Em qualquer situação Em qualquer situação Em qualquer situação Eu acho que o mais importante, né É a gente poder tomar um pouquinho de consciência De que não precisa morrer só As pessoas podem se ajudar sim Mesmo diante de uma situação tão delicada Que é o processo de morrer E cada vez mais As pessoas estão buscando alternativas Estão sendo oferecidas alternativas E é um direito de cada um de nós Poder morrer bem É isso aí Foca nesse lado, né Foca no tratamento Foca na qualidade de vida Foca no bem estar Mesmo nesse momento mais pesado Eu acho que fica uma sementinha aqui Para a gente começar a falar disso De uma forma mais séria Do ponto de vista jurídico e político Porque a gente precisa Que no nosso SUS Que na nossa saúde pública Os nossos pacientes tenham Esse suporte garantido Como os pacientes do Inca têm Como os pacientes do Plácio têm Como pacientes de outros hospitais no Brasil têm Mas isso tem que ser uma coisa extensiva Para todos os nossos pacientes no Brasil É verdade Saúde direito de todos Bem estar direito de todos, né Inclusive para aqueles que não têm dinheiro Para aqueles que precisam Do sistema de saúde Principalmente Principalmente Isso aí Mais uma vez, muitíssimo Obrigada, queridos Obrigada a você Que está aí em casa Participou conosco Está aí dado o nosso recado O Senhor é bom Em tudo que Ele faz E o amor dEle Dura para sempre Para sempre Na vida Na morte Na saúde Na doença Na tristeza E isso é verdade Verdadeira Eu espero que o amor de Jesus Possa inundar A tua casa E o teu coração Nesse momento Termina o programa Com boa música Fiquei emocionada, gente Mas deixo vocês Com a Bruna Olli Cantando pra gente Paz Hoje eu quero expressar Assim O que eu sinto no meu ser Sogra, ó Deus Por tudo que eu alcancei Em ti Mesmo sabendo que não sou Merecedor Procurei encontrar o melhor Em mim Pra se dar como oferta agradável Descobri que o meu tudo é menor Do que se ser em mim, Senhor Quanto mais eu recebo Percebo, então Que desci Eu sou mais dependente Sempre vou te adorar E jamais irei Deixar de te dizer Que eu desejo Tua presença Neste lugar Pois eu sei Que outra vida Tua mal não pode estar Que aceita Que aceita cada nota Do meu cantar Que eu sou Me esconda Que eu sou Me esconda Eu desejo Tua presença Neste lugar Pois eu sei Que outra vida Do mal não pode estar Que aceita cada nota Do meu cantar Que eu sou Me esconda Que eu sou Me esconda Procurei Encontrar o melhor Em mim Pra se dar como oferta agradável Descobri que o meu tudo é menor Do que se ser em mim, Senhor Quanto mais eu recebo Percebo Percebo E não Que desci Eu sou mais dependente Sempre vou te adorar Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim